Nós sabemos que o papel do cerimonialista é importantíssimo, fundamental em um casamento. Por isso eu estou aqui com o Gabi Coutinho, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Vamos lá, Gabi? Então. O cerimonial é o responsável por toda a organização do evento. Nós trabalhamos nessa parte pré, durante o evento e pós o evento. E nossa função é tornar a festa viável e os nossos clientes são convidados do evento. Na verdade vocês facilitam também muito a vida da noiva, do casal. Sim, sim. O casal ele chega para a gente, nós geralmente somos os primeiros a ser contratados para um evento. E a partir da nossa contratação nós levamos aos nossos fornecedores parceiros, os fornecedores que se encaixam ao perfil do meu cliente. Porque eu não levo a qualquer fornecedor e nem a um só outro. Nós avaliamos primeiro o perfil do cliente e depois nós começamos a direcionar para onde vai se encaixar dentro do que o meu cliente espera. O diferencial também, Gabi, é um atendimento personalizado, como você está falando. Você está falando que é do perfil de cada cliente, né? Isso, isso. Nós temos um trabalho exclusivo para o meu cliente. O que eu faço para você eu não vou fazer para o outro cliente. É exclusivo. Até porque nós estamos falando de sonho, né? É uma coisa muito individual e muito particular. Isso, isso. Eu sou suspeita para falar, mas sou apaixonada por realizar sonhos. Eu trabalho com isso porque eu gosto, né? Eu tenho prazer de estar realizando. Não quero que o meu cliente saia insatisfeito do evento. Eu quero que ele saia feliz e vendo que valeu a pena todo o esforço, porque é um esforço. Quando o casal procura um cerimonialista, o que ele mais procura, assim? O que ele mais quer no casamento? Quais são os desejos? Então, grande parte dos meus clientes, eles chegam falando Ah, eu estou perdido, não sei por onde começar. Estou procurando você porque eu confio no seu trabalho. E a partir daí a gente começa a avaliar primeiro o perfil do cliente Para saber o que ele quer, como ele sonha Porque a gente tem uma cartela infinita de opções E a gente começa, em primeiro lugar, definindo data Porque muitas vezes a gente procura sem data, sem local E é um relacionamento de confiança A gente precisa confiar um no outro em primeiro lugar Para que tudo dê certo Na verdade, vocês criam um vínculo, né? Exatamente Eu costumo falar que a gente é contratado para ser os melhores amigos dos noivos Porque o meu relacionamento com o meu cliente é de confiança É de amizade mesmo, não só fornecedor-cliente Gente, então vou deixar para vocês aí os contatos aqui da Gabi Se vocês precisarem de um cerimonialista para realizar um casamento dos sonhos Fica aqui o contato da Gabi para vocês Estamos à disposição, muito obrigada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau